O que esperar para a TICS no novo governo? Eu acho que essa questão foi até abordada no discurso do Benito, a gente tem conversado muito sobre isso, inclusive, que o Benito é o presidente do sindicato aqui, é nosso filiado da FenaInfo. O que nós queremos do governo, o governo já disse, é o programa TI maior, eu acho que nós hoje temos um programa bom, bem elaborado, inclusive porque foi elaborado em conjunto com as entidades. Na Softex, onde estão as principais entidades, nós discutimos muito com a CEPIM, com o secretário da CEPIM, que é o Virgílio, que por acaso também é o presidente da Softex, o programa TI maior. O que nós queremos dos próximos governos é que faça o TI maior andar, dê maior celeridade, dê mais recursos para o programa e eu acho que ele tem, digamos assim, as questões básicas para o crescimento da TI no país, inclusive das telecomunicações. Por exemplo, quando você fala do ecossistema digital, que é um dos itens principais, na minha visão, o principal item do programa TI maior, que é o fortalecimento da indústria nacional. Todo o resto do programa TI maior é em torno disso, ou seja, certificação de tecnologia nacional, criação de polos internacionais no exterior, atração de empresas para o país, não para empregar pessoas, mas para criar um sistema de empresas operando, desenvolvendo tecnologia em torno delas. Isso eu acho que é o programa mais importante que o país tem, ou seja, continuar o que o próprio governo propôs. É necessário o Ministério para a TIQs? Eu acho que a TIQ permeia todos os setores. A TIQ permeia o Ministério da Educação, a TIQ permeia o Ministério da Ciência e Tecnologia, obviamente, porque TIQ é tecnologia, né, e a tecnologia precisa de ciência. E os outros ministérios, seja quais forem, né, até o Ministério da Pesca, se você quiser, você pode ter TIQ, o Ministério da Agricultura, com reastreabilidade, etc., etc. Então, eu acho que o que nós precisamos é uma política bem elaborada, bem conduzida, com recursos, como eu estava falando anteriormente. Então, eu acho que a CEPIM, ela exerce esse papel. O centro da, quer dizer, o coordenador das políticas de tecnologia de informação e comunicação pode estar na CEPIM e no próprio Ministério das Comunicações. Eu acho que tem que articular esses dois ministérios, como já articulamos diversas vezes em diversos outros projetos. Então, um ministério específico, não vejo necessidade. Eu vejo o que nós precisamos é o fortalecimento daqueles que já atuam no governo em favor dessas duas tecnologias, né, de informação e comunicação.